Bora lá então, começar a aula de hoje? Vou compartilhar com vocês alguns slides para que a gente possa ficar mais fácil. Então a matéria de hoje está lá na página 68. Nós vamos falar que toda ligação química vai sofrer uma reação. Então toda ligação tem ali uma reação. Então vamos lá, quais são as evidências que aquele objeto, aquele material, aquela matéria sofreu uma reação química? Essa evidência é a alteração da cor, a alteração do odor, a forma que vai ser feita, se vai liberar gases, se vai liberar temperatura, se aquela substância é insolúvel, ficou solúvel, se ela liberou calor, se ela não liberou calor, se ela absorveu calor. Então essas reações são evidências que está ocorrendo uma reação química. Vocês três me entenderam sobre como é que eu sei se é uma reação química? Sim? Então nós vamos dizer assim, toda vez que eu falar e vocês entenderem, vocês me fazem um joinha. Então evidências de reação química são aquelas alterações que aquele material vai passar, podendo mudar a cor, o cheiro, formação de gases, liberação de gases, produção de luz e assim por diante. Toda transformação que ocorre em um material, ela só é reação química? O que você acha, Pedro? Que só acontece reação química ou pode ter um outro tipo de reação? Eu acho que só é reação química que pode acontecer. Então vamos ver, ó. Existem dois tipos de reação, não só a química, mas a física também. E essas duas têm características diferentes. O fenômeno químico, que é a reação química, ela fala pra você o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo. Imagina aqui, ó, que eu tenho uma folha. Estão vendo essa folha? Sim. Se eu rasgar essa folha aqui, ela ainda continua sendo folha? Sim ou não? Sim. 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 Agora, ô Jennifer, se eu queimar essa folha, se eu pegar um isqueiro e queimar essa folha, ela vai continuar sendo folha? Não. Por quê? Porque ela se transformou. Ela se transformou em cinzas. Então, essa é a diferença. Transformação física, fenômeno físico, é quando o material vai se transformar, mas ele ainda continua sendo quem ele é. Agora, quando eu tenho uma transformação química, uma reação química, significa que essa matéria vai perder a origem. Então, quando eu rasguei a folha, ó, ela estava inteira. Ela passou por uma transformação, ó, ela deixou de ser inteira e ficou pela metade. Mas, mesmo assim, ela continuou sendo folha. Então, aqui, eu estou falando de uma reação física. Agora, se eu colocar fogo aqui e deixar essa folha queimar, ela vai virar cinza. Ela não vai mais ter o papel de papel. Então, ela é uma reação química. Ela mudou a matéria, ela mudou a cor, ela mudou a espécie que ela era. Ela deixou de ser papel e ficou em tamanho cinza. Você vai entender a diferença do que é uma reação química e o que é uma reação física? Sim. Beleza, então, vamos continuar. Então, reação química é a transformação que vai acontecer dentro ali de substâncias que vão fazer ligações. Então, essas modificações aí vão acontecer tendo, nessa transformação, reagentes. No caso aí, precisa ter dois reagentes para ter uma reação química. Vou explicar melhor. A reação química são as substâncias que vão sofrer transformações. Então, são elementos químicos que vão se transformar. Esses elementos, eu chamo eles de reagentes. E aquilo que vai ser transformado a partir desses reagentes, eu chamo de produto. Vou explicar melhor. Existe uma equação que a gente chama de equação química, que é a representação daquilo que eu acabei de falar. Reagente, reação química e produto. Para a gente chegar no final. Então, vamos lá. Olha aqui. Eu tenho reagentes aqui. Eu tenho dois, dois. Dois átomos aqui de hidrogênio. Então, esse dois vai multiplicar. Eu tenho aqui oxigênio. Aconteceu uma reação química. Aconteceu uma transformação química. E esse produto ficou como? H2O. Então, se transformou. Vocês viram aí que estava separado. Olha o sinal de mais aqui separando. E no final, eu tive esse produto todo junto. Deu para entender? Isso que vocês estão vendo aí é uma equação química. A reação química é o que está acontecendo aqui. É o que está juntando esses elementos químicos. Quem são os reagentes? Os elementos que estão separados. Quem é o produto? Aquilo que foi formado através do reagente. Deu para entender? Sim. Jennifer? Sim. Pedro? E quando a gente fala aí de equação, a gente fala sobre balanceamento dessas equações. E existe uma lei que a lei de lá... Espera só um pouquinho. Está passando o homem do gás aqui, gente. Ai, ao vivo é assim, gente. Acontece de tudo. Espera o homem passar aqui, senão eu não consigo escutar o que eu estou falando. Então, vamos lá. Existe dentro da reação química, a gente fala que é balancear essas reações químicas. Deixar elas neutras, normais, centralizadas. E para falar de balanceamento das reações químicas, nós vamos falar sobre a lei de Lavoisier. O que é essa lei? Ela fala o seguinte, que todos os átomos que estão lá nos reagentes, eles vão ter que estar presentes no produto. Então, se eu tiver 5 átomos no reagente, eu tenho que ter 5 átomos no produto final. Não tem como perder esses átomos. Então, ele fala que todos os átomos que participam da reação química, eles devem estar presentes até o final dela, que é o produto. Então, essa lei fala isso, que aquilo que eu tenho no começo, eu vou ter no final. Já ouviu falar daquele ditadinho popular? Na natureza, nada se cria ou se perde. Tudo se transforma? É mais ou menos isso. Na reação química, a gente não pode perder nada. A gente tem que absorver tudo, tem que resolver e transformar tudo para ficar igual ou igual. É uma balança. Então, essa balança tem que ter o mesmo peso. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Como é que eu sei, tia Rafa, quantos átomos tem dentro de um elemento químico? Vou explicar. Aqui eu tenho o ferro. Vocês estão vendo algum número aqui? Não. Tá, Lucas? Não. Não. Por que não tem nada? Porque significa que esse elemento químico ele tem apenas um átomo? Toda vez que o elemento químico tiver apenas um átomo, ele vai aparecer, ele não vai aparecer nenhum número, tá? Ele fica aqui invisível. Quando ele tem mais de um átomo, ele vai aparecer um número aqui embaixo. Então, ó, o oxigênio aqui no caso, ele tem dois átomos. Ok? Até aí? Então, aqui é para a gente saber como é que eu consigo visualizar esses átomos aí dentro dos reagentes. Beleza? Posso continuar? Pode. Pode. Aqui, olha aqui. Essa aqui é bem legal. Eu tenho aqui um elemento que é o sulfato de alumínio. Então, eu tenho aqui, né, ó, o alumínio. Estão vendo aí? Aqui eu tenho o enxofre e aqui eu tenho o oxigênio. Ai, gente, não dá de ferrar. Pera aí. É o álcool que eu passei na mão. Vamos lá. Volta aqui. Eu tenho aqui sulfato de alumínio. Nesse sulfato, Jennifer, olhando aqui, quantos átomos tem esse alumínio? Dois. Dois. Dois átomos. Muito bem. Aqui, né, ó, tá marcando. Mas aí, eu tenho entre parênteses, olha lá quem eu tenho entre parênteses. Vou tratar uma caneta aqui para desenhar. Eu tenho entre parênteses aí o enxofre e o oxigênio. Olha lá, estão vendo como é que está em parênteses aí? E olhando aí dentro do parênteses, você pode falar o quê para mim sobre o oxigênio? Pedro, quantos átomos esse oxigênio teria? Quatro? Tá, quatro, quatro, tia Rafa, porque tem um quatro aqui embaixo. Só que, presta atenção, ele não está dentro do parênteses? Sim ou não? Sim. E fora do parênteses, eu não tenho um três aqui? Sim. Esse três, ele vai multiplicar todos os átomos que tem dentro do parênteses. Então, quantos átomos o enxofre o enxofre vai passar a ter? Doze? O enxofre, não. O enxofre não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, significa que número que é que está escondido aqui? Um. Um. Então, três vezes um? Um. Três. Perdão. E o oxigênio tem quatro. Três vezes quatro? Doze. Doze. Então, esse oxigênio aí ia passar a ter doze átomos e esse enxofre três átomos. Então, toda vez que tiver entre parênteses, tiver um número aqui, ó, você vai pegar esse número e multiplicar pelos átomos que estão aqui dentro. Ok? Sim. Sim? Sim. Sim. Então, vamos lá, pro próximo. Agora, nós vamos aprender como é que a gente faz pra balancear aí uma reação química. Mas eu vou ensinar um macete aí pra vocês. O que é macete? Uma dica pra ficar mais fácil. Decora essa palavra. Macho. Não é macho de macho, não, tá? É macho de macho. Vamos lá. Vou explicar o que significa essa palavra macho. Significa que na hora de organizar a reação química, quem vem primeiro? Lê pra mim, Lucas. Metais. Os metais. Jennifer, quem vem segundo? A metais. A metais ou não metais. Pedro, quem vem terceiro? carbono. Carbono. E por último, vai vir o hidrogênio ou o oxigênio. Galera, toda vez que eu for fazer balanceamento de reação química, é necessário que vocês estejam em mãos aí com a tabela periódica, tá? se não, não consegue resolver, não sabe quem é quem, tá bom? Então, essa é a ordem pra resolver e balancear uma reação química. Não esquece essa palavrinha, então, que é o macho. Metais, não metais, carbono, depois hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Eu coloquei aí um exemplo pra vocês e esse exemplo, ele tá lá na página 74. Quem quiser acompanhar. Ele fala assim pra você, ó, eu tenho uma equação aqui, tá vendo a minha equação? Jennifer, você olhando aqui os reagentes, eles são iguais aos reagentes que estão aqui no produto? Sim ou não? Eu acho que não. Não, porque, ó, aqui eu tenho apenas um átomo em cada um, mas e aqui no final? Ó, dois e dois. Então, significa que essa reação química, ela não tá balanceada. Lembra que eu falei? Balanceada, vem de balança, significa que os dois lados tem que ter o quê? O mesmo peso. Então, nós vamos ter que balancear essa equação aí. Primeira coisa que eu faço, primeira coisa que eu preciso saber. Quem é o meu CA aqui? É o cálcio. Quem é o H? O hidrogênio. Quem é o CL? O cloro. Então, agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro, eu preciso saber quem é o metal? Quem é o metal? O cálcio aqui faz parte do metal. E o cloro? Não metal. E o hidrogênio? Não faz parte de nenhum conjunto. Então, olha a ordem lá. Quem vem primeiro? Metal, não metal e hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que eles estão em ordem. E agora, o que eu tenho que fazer? se aqui está falando que tem dois átomos, dois átomos nesse elemento e aqui também tem dois átomos, então, o que significa? Que eu vou ter que modificar... Vocês estão vendo a flechinha aí? Sim. Eu vou ter que modificar só esses elementos aqui. Lembra que aqui é 1? E aqui também é 1? Então, para que eu consiga chegar no 2... qual número que eu tenho que colocar para ele ser multiplicado? 2. O 2. Então, olha lá como é que fica. Ó, eu coloco 2 aqui na frente. Esse 2 grandão, ó, do tamanho do elemento, significa que 2 vai multiplicar o átomo daqui. Ó, ficou H2 e vai multiplicar o átomo daqui que ficou, Ó, Cl, 2. Então, aqui, opa, não era para ter passado? Aqui, eu balanceei, então, uma equação. Vocês viram que não é difícil? Sim ou não? Sim. Sim. É difícil? Não, não, não. Não. Difícil, Pedro? Não. se não, não foi convincente, Pedro. Você entendeu ou ficou com dúvida? Eu entendi. Pedro, que desânimo, ó. Vai tomar um café, uma Coca-Cola aí, para você acordar. Estou precisando. Então, vamos lá, gente. Então, para que eu possa balanquear uma equação, eu tenho que sempre lembrar que o que eu tenho aqui no meu produto final, eu tenho que ter no meu produto, aqui no meu reagente inicial. Então, vocês viram, aqui eu não tinha dois elementos, dois átomos. Eu tive que colocar o dois aqui para ele multiplicar. Então, quando o número está na frente do elemento grandão, significa que ele multiplica os átomos que são os números pequenininhos, que ficam ali no cantinho do elemento. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Sim. O próximo, nós vamos falar que toda reação química, ela vai liberar uma energia. E essa energia, ela pode ser classificada como dois tipos, a extotérmicas e a endotérmicas. A extotérmicas é aquela que libera a energia. Então, significa que os reagentes são maiores que a energia do produto. a endotérmica é aquela que puxa a energia térmica. Significa que a energia dos reagentes é menor e a energia do produto é maior. Deu para entender aí? Então, uma libera energia, a outra absorve a energia. Tudo bem? Sim. isso não muda nada na nossa emoção. É só para vocês saberem que existem dois tipos de energia dentro de uma reação química. Que pode ser a que libera e pode ser aquela que absorve. Ok? E é isso aí, gente. Nossa aula se encerra por aqui. Gente, é algo bem sério que eu vou falar com vocês aqui agora. Eu vou na escola daqui a pouco buscar as atividades que vocês deixaram lá semana passada e as atividades lá da quarentena do mês de março. As atividades da quarentena do mês de março elas são a nota de vocês da avaliação mensal. Ok? A atividade de semana passada e a atividade de hoje estão valendo a nota da avaliação bimestral. Ok? Essa atividade aqui que eu estou passando hoje que eu vou explicar vocês têm até no máximo segunda-feira para entregar na escola. Se você não entregar até segunda-feira ou enviar por e-mail você vai ficar sem nota. Então, vocês têm duas atividades. A da semana passada vale cinco e dessa semana vale cinco. Eu vou juntar essas atividades para somar a sua nota da bimestral. Se você deixou de entregar alguma o que vai acontecer? Ah, eu entreguei só da semana passada. Beleza. Vamos colocar que você acertou tudo. Então, você tem cinco. Já não fechou média, porque a média da escola é seis. Ok? Até aí? Está dando para entender? Sim. Gente, o tipo do biano autorizou. Vocês não entregaram atividade? É zero. Aí, depois, vai ter que correr atrás do prejuízo no segundo, no terceiro, no quarto bimestre. Não é porque nós estamos tendo aula aqui online que a gente está levando as coisas na brincadeira. O negócio é sério. Tem muitos alunos aí que não estão entregando as atividades que os professores estão pedindo. Então, só para avisar, quem não entregar vai ficar sem nota e com certeza vai ficar com uma nota vermelha na média final do primeiro bimestre. Então, a nota mensal é a atividade da quarentena lá de março. foram duas atividades, lembra? Foi uma sobre o COVID e a outra foram alguns exercícios sobre o tema da aula. A prova bimestral é a nota da atividade da semana passada junto com a nota da atividade dessa semana. Então, quem não entregou, corre entregar, eu vou buscar na escola daqui a pouco e a dessa semana é no máximo, no máximo até segunda-feira. Envia por e-mail aí, porque senão o episódio não vai rolar. Beleza? Beleza. Beleza. Gente, alguma dúvida? Não. 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 Os exercícios da página 85 não é pra fazer todos, tá? Então, é pra fazer o 1, o 2, o 3. E o 4, tia Rafa? Não. E o 5, tia Rafa? Não. E o 6? Sim. E o 7? Sim. O 8? Não. E o 9? Sim. Então, é pra fazer as atividades que estão aqui dentro do parente. Vocês estão vendo que eu não tô sendo malvada, eu não tô colocando todo. Então, colabora aí comigo, gente, faz certinho o tempo que eu não quero dar nota vermelha pra ninguém, tá bom? Alguns alunos ontem, era quase 10 horas da noite, me mandaram um tanto de atividades pelo celular. Eu já avisei o aluno da seguinte maneira, atividades pelo celular, eu não vou ver, eu não vou corrigir. O celular, o WhatsApp, ele funciona pra que eu tire as dúvidas de vocês. O Pedro já me chamou, Pedro, vamos lá, fala pra mim aí, você me chamou, perguntou uma dúvida sua e eu te respondi, não foi o que? Sim. Desenhei, fiz um dupinho, não fiz? Fez. Expliquei direitinho, não foi? Foi. Então, eu não deixei você com dúvida, não foi isso? Sim, não deixou não. Então, o WhatsApp, ele é pra isso, não adianta tirar foto do caderno e mandar pra mim, gente, que infelizmente eu não vou corrigir. Por quê? Primeiro que o celular da tia Rafa ia estar bugado, né? Como diz o Pedro aí, cada hora é um ovo trincado que aparece, né, Pedro? Toda vez na aula o Pedro sempre fala no celular. E ele não tem capacidade pra muita coisa, pra armazenar muita coisa. E se eu for receber todas as atividades no meu celular, ele vai dar pau, vai bugar aqui. Então, por isso que é por e-mail ou na secretaria da escola. Então, vocês têm duas atividades que precisam ser entregues da semana passada e dessa semana. O prazo máximo dessa semana é até segunda. Da semana passada já passou o prazo, mas se você ainda não entregou, tem até sexta-feira pra entregar. ok, galera? Da semana passada eu já entreguei, tia. Ok. É, eu não fui ainda na escola buscar, Pedro. Você levou na escola? Aham, levei. Eu vou lá agora, desligando aqui, eu vou lá buscar, que eu não consegui ir ainda. Aham. Tá bom? Gente, tá bom. Então, se vocês tiverem dúvidas na hora de fazer os exercícios, eu estou disponível pra vocês. Vocês me chamam lá, a gente conversa, eu esclareço. Se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo, eu faço um vidinho explicando a questão. Mas não deixa passar a dúvida e não deixa de fazer o exercício. Ok? Ok. Sim. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por todos vocês estarem presentes, participando da aula. Vamos aí, ó, cruzar o dedo aí, que logo, em nome de Jesus, nós vamos estar todo mundo juntos na escola nova, né? tendo aula presencial. Eu também não sou muito fã desse negócio pela telinha aqui, eu gosto de ver, de pegar, de dar risada, de ir pra lousa, de dar rabiscar a lousa. Então, assim, a gente tá aqui, né, se adaptando da melhor forma possível. Eu sei que vocês também estão aí se adaptando da melhor forma possível, mas vamos, ó, pedir pra Deus ter esse pé aí que logo isso vai acabar e que a gente vai voltar a fazer prova, né? Ó, prova escrita. Não, 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 não. Muito normal. Ok, galera? Ok. Então, muito obrigado. Beijocas, beijocas pra vocês. Até a próxima aula. A próxima aula é gravada, tá bom? Tá bom, tia. Tá, tá bom. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.